Eu quero deixar aqui, eu não vou me cansar de falar isso nunca, colegas da imprensa, defensores da liberdade de imprensa, defensores dos direitos individuais, defensores da institucionalidade, da democracia, do Estado de Direito, da civilidade, que se vergaram, que se quedaram aos pés desse falso ídolo. Até quando? O que falta para perceber qual é a sua real natureza? O grande líder da extrema-direita mais reacionária no Brasil não é o Jair Bolsonaro. E isso não alivia de nada pelas coisas horríveis que já falou. O grande líder é o Sérgio Moro. É ele, o líder, inclusive, do atraso institucional mais brutal. E está aí, já disse, esperando para bocanhar o próprio chefe. O que, de resto, do ponto de vista de caráter, para mim, também, esse é um tipo de caráter. Como sabem os meus amigos aqui, eu coloco duas virtudes acima de quaisquer outras. Coragem e lealdade. Nem leal ele sabe ser, nem as instituições. O despudor de Moro é de tal ordem que ele concedeu uma entrevista ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Eduardo Bolsonaro este, que moveu uma campanha asquerosa contra a jornalista Patrícia Campos Melo. de um nojo tão absoluto, né? Mas que compromisso esse senhor tem com o decoro? E aí, ele concedeu uma entrevista ao Eduardo para criticar um filme. Atenção, jornalistas que se ajoelham aos pés desse senhor, sei quando ele for presidente da república, prestem atenção a que os senhores estarão subordinados. Agora, eu reconheço o direito que a Petra Costa tem de fazer o filme que ela quiser. Ela não tem de fazer filme em defesa do Brasil. O que que é? Nós estamos no macartismo agora? Hein? É humorismo. Vamos agora fazer, vamos fazer, vamos submeter o cinema brasileiro a uma limpa. É uma vergonha uma consideração como essa. E vem com essa tese Neste contexto Um monte de países tem a maioridade penal aos 16 anos. A questão é saber Que peso isso efetivamente teria hoje no Brasil? E quantos são os crimes cometidos por essa turma? Isso aqui é só Como diz Castro Alves No navio negreiro Momento cultural Só para excitar a fúria do Algoz Né, Sérgio Moro? Só para excitar a fúria do Algoz Tá aí Eduardo Bolsonaro Sérgio Moro O elogio a um livro Bandidolatria Quem é bandidolatra? Seria bandidolatra Quem chama Adriano de capitão? Seria bandidolatra Quem Ahn Condecora 26 Policiais Enroscados com a justiça? Seria bandidolatra Quem contrata Mulher e mãe De Miliciano? Ou esses não entram? O bandidolatra O bandidolatra é só quem protesta Quando tem a polícia Passando fogo Em preto Nos morros e na periferia Sérgio Moro O representante da extrema direita Mais asquerosa A cada dia mais claro Desculpem Pode dizer Digam o que disserem Vi primeiro Eu vi isso em 2014 Paguei um preço alto Mas não me arrependo Tá aí Escancarado Tá na cara Fazendo patrulha cultural Da mais Desavergonhada Né E passando pano Num sujeito Que tem um discurso Francamente fascistóide É isso Detratando o Estado de Direito Detratando o Estado de Direito Agora